E aí mano, e aí rapá, e aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino, o vampiro da Zona Leste. Somos da Liga da Justiça, caçadores de safados. Somos criadores da medalha e título Cidadão Safado. Essa medalha não é dada para qualquer um, não acredita? Digita no site do Google ou no YouTube, medalha Cidadão Safado ou título Cidadão Safado e completa a frase com o seu candidato. Se o nome dele aparecer, ele é safado. O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. Você pode não acreditar em Deus. Você pode não acreditar na justiça. Vai acreditar em bandido? O lixo lá de cima é eleito pelo lixo aqui de baixo. Tenha apenas uma certeza. Cidadão, se você não fizer a sua parte, ninguém pode ser. Tchau, 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 tchau.